36. Os principais componentes da avaliação laboratorial da anemia são a contagem de reticulócitos, o esfregaço de sangue periférico, os índices eritrocitários, os estudos nutricionais e, em alguns casos, o aspirado e a biópsia de medula óssea. A contagem reticulocitária, corrigida ou absoluta, aumentada, pode sugerir como etiologia da anemia. Então, ele quer saber qual é a causa, a etiologia da anemia, certo? Da anemia, que tem reticulócitos aumentados. Vamos ver aqui, das causas que ele deu, qual seria que teria reticulócitos aumentados. Vamos ver aqui. Deficiência de vitamina B12 vai dar uma anemia macrocítica. Essa daí não tem, é hipoproliferativa. Os reticulócitos estão diminuídos. Então, a letra A está errada. Letra B, aplásica de medula óssea. Como é que os reticulócitos vão estar, aplasia de medula óssea? Como é que vão estar aumentados os reticulócitos numa aplasia de medula óssea? Pelo contrário, eles estão diminuídos. Tem menos reticulócitos. Então, a letra B está errada. Letra C, deficiência de G6PD. A deficiência de G6PD eu vou deixar aqui, por enquanto. Letra D, hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença crônica, não é verdade? Anemia de doença crônica é o quê? Normocítica, normocrômica e hipoproliferativa. Então, a letra A é hipoproliferativa. A letra B é hipoproliferativa. E a letra D é hipoproliferativa. Só poderia ser a letra C. Só essa que poderia ser. Aí, o que acontece? Veja, a pessoa que responde uma questão dessa, diz, isso foi uma questão difícil. Nossa, que conversa é essa? Eu já, eu tenho que, obrigatoriamente, eu tenho que saber que uma anemia macrocítica por deficiência de vitamina B12 é uma anemia hipoproliferativa. Uma aplasia de medula óssea é uma hipoproliferativa. E de doenças crônicas também é hipoproliferativa. Então, a única possibilidade é a letra C. Não é que eu tenho que saber a deficiência de G6PD. É por exclusão, só poderia ser essa. Mas, de qualquer forma, a deficiência de G6PD é uma das causas de anemia hemolítica. Então, tá certo. Anemia hemolítica vai ter os reticulócitos altos. Resposta, letra C. Fácil demais, menino. Só por exclusão, responde fácil. Eita, mamão com açúcar.